Corpus Christi é o feriado que vem chegando amanhã e por conta disso também haverá paralisação de muitos serviços e vamos tratar disso daqui a pouquinho. É um feriado que nos fala muito a respeito das crenças, da fé que é celebrada. A celebração de Corpus Christi será realizada amanhã também na Igreja Católica em todas as paróquias com uma única procissão em torno das igrejas. Na catedral os fiéis já estão preocupados para chegar até mesmo às duas horas da madrugada e começar a confeccionar os maravilhosos tapetes coloridos que são feitos tradicionalmente todos os anos, que carregam além de muita beleza, muito significado. A festa deve ser muito bonita, mas você sabe o que significa Corpus Christi? Nossa equipe foi conversar com o paroco da Catedral Metropolitana de Londrina, Padre Joel. A Catedral de Londrina espera receber amanhã um grande público para a festa de Corpus Christi. Os senhores vão enfeitar os tapetes todos aqui na rua. Isso, amanhã a partir das duas horas da madrugada, com esse frio, porque vai estar frio, né? Nós já daremos início aos trabalhos. Na verdade já fez os bastidores, pintar os pó de serra, os desenhos que vão ser feitos, as pastorais todas já estão tudo preparadas. As cores diferentes do pó de serra já estão preparadas? Já está tudo preparado já, o pessoal já trabalhou, já buscou, já coloriu, já está tudo certinho, né? Amanhã é só chegar e colocar em cima das mãos. Isso, então amanhã nós vamos montar tudo e daí estará em torno da Catedral. E na porta de entrada da Catedral nós iremos fazer um grande tapete com os 90 anos, né? Simbolizando então esse momento de celebrar os 90 anos da Catedral, pedindo a bênção de Jesus para a igreja e para a cidade. A gente vê na festa de Corpus Christi que realmente se torna uma festa, que as pessoas vêm para uma comemoração, momentos de fé, de oração, mas também de festa. Sim, eu já vi já nos grupos o pessoal convocando, dizendo, não esqueça de fazer café, chocolate, quente, azeite, pau de queijo, etc. Então é uma festa. Esquentar até o frio também. Isso, exatamente. É um momento de unidade da comunidade em torno de Cristo, que é de fato símbolo e sinal da nossa unidade. Que horas vai ser a missa e a processão? A missa é às oito horas da manhã, às oito e trinta, né? Oito e trinta da manhã, será presidida por Dom Jeremias e nós distribuiremos a comunhão e na sequência então faremos a procissão com o Santíssimo. O que é que significa o Corpus Christi? Ele tem, a gente pode ir olhando para a história, um primeiro momento, ele surge, né? O início do Corpus Christi, como uma dúvida da presença de Cristo na Eucaristia. Até tem no cântico de sequência que diz assim, né? Um Deus tão grande no ínfimo sinal, né? Então essa presença, houve essa dúvida, então primeiro era esta procissão para dizer, nós cremos na Eucaristia. Hoje, esta necessidade praticamente foi esgotada, não precisamos mais ter esse sentido. Por isso, também demos um novo sentido, o seguinte, Cristo que abençoa a cidade, que abençoa as pessoas. Embora o percurso seja pequeno, né? Mas tem o sentido de toda a cidade ser abençoada. E com o tema, né? A gente pode ter assim presente, é Deus habita esta cidade. Então as famílias, o comércio, as pessoas que aqui moram, né? E sobretudo este ano, num pedido profundo de paz. Nós precisamos vivenciarmos essa experiência. A gente vê no quadro da Santa Ceia, que inclusive enfeita aqui o altar da Catedral, é a presença do corpo e do sangue de Cristo na última ceia que ele serviu aos apóstolos. Isso, é quando ele deu um novo sentido à Páscoa, né? A Páscoa Judaica, que celebrava anualmente a libertação de Israel, do Cordeiro. Então Jesus Cristo se torna o novo Cordeiro. Por isso ele disse, este é meu corpo, este é meu sangue. Corpus Christi, né? Corpo de Cristo. Então, que nós celebramos doado para nós, como sentido de experiência de fé e de amor. Também, aí, nesse sentido da presença de Cristo, hoje na igreja, em muitas dioceses, muitas paróquias, tem também aquele olhar do Cristo no pobre, né? No necessitado, nas obras de misericórdia, né? Estive doente, estive com fome, visitá-se, me deu de comer. Por isso, então, tem o gesto concreto. E o gesto concreto, aqui na Catedral, vai ser leite. Então, aqueles que vêm participar da celebração, trazem leite e a gente depois doa àqueles que necessitam. Vão juntar a festa também com ajudas. Isso, exatamente, né? Então, a gente diz assim, Cristo presente na Eucaristia e Cristo presente no irmão, sobretudo aquele que necessita, né? Então, esta unidade que nós celebramos, então, o Corpus Christi. Em anos anteriores, Padre, se vê uma movimentação muito grande de fiéis na Catedral. Para esse ano, você espera a mesma coisa? Isso, nós aguardamos, né? Um número significativo de pessoas que venham para celebrar, mesmo porque é o dia que é uma única missa, né? Embora tenham todas as paróquias, mas as suas comunidades, com certeza, todas estão se organizando. Mas aqui, por ser a Catedral, o centro da cidade londrina, nós esperamos, de fato, de várias outras comunidades que venham para poder celebrar conosco e vivenciarmos esse momento tão especial que Cristo é no meio de nós. E aí, nós esperamos. Então, vamos lá.